Uau, 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 iu, uau, 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 uau. Eu, você, você, sou capaz de mudar, não ser burão, dirigir devagar, vender meu blusão, te comprar, brilhante, Ah, meu amor, eu nasci pra você O teu olhar já é tudo pra mim Nem sonho mais em beijar de mentir O vidro me flechou, percebi minha chance Ah, meu amor, eu nasci pra você Eu acho legal, nós dois um casal Diga ao seu passado bye-bye De nossas mãos, um fim de semana Da casaria, de Copacabana Pegar, matineiro, guiando com você Um grande amor não será jamais De poder De minder amor não será jamais